Iniciando aqui, gente, o segundo dia de obras. O segundo dia que nós vamos pintar aqui. Ontem o Anderson passou... Meu Deus! Ontem o Anderson passou a fita nos batentes das portas. Eu vou mostrar pra vocês, eu não consegui mostrar ontem. Eu tava fazendo janta. E aí eu não consegui mostrar ele passando a fita. Temos um serzinho trabalhando ali. Home office. More. Agora a gente tá aqui, nós vamos cortar o plástico, ó. Pra cobrir os móveis. Ó, tá esticando. A mangueira tá aqui desde ontem que eu lavei o quintal, gente. Não guardei a mangueira, né? É bem na cara isso. E aí a gente vai cortar o plástico. Tá muito grande, né, Anderson? Metade cobriu os móveis, outra metade cobriu o chão. O chão. É, a gente comprou um plástico de 4 metros por 6. E aí a gente vai cortar a metade pra cobrir as coisas e pra cobrir o chão pra não ficar todo sujo de tinta. É, paçoca. É, paçoca. Paçoca. Dê uma beçadora. Ele tá tão bonitinho aqui na imagem. Para, paçoca. Para de ser inconveniente, senhor. Faltou essa parte aqui, né? Dá pra cortar tudo aqui, ó. Não é? Tomara que seja. Tomara que seja. Pciu, paçoca. Pciu. Olha aqui, cafado. Aí. Era. Agora ele vai tirar ali, ó, os detalhezinhos. O negócio tá curtindo. Vou mostrar seu cinto, tá? Ó o cinto. Ó o cinto do pião. Ó o cinto dele, gente. Última moda. Que sacada. Ai, gente. Tem que rir, né, Anderson? Pra não chorar com essas coisas. Ó o paçoca. Tá aqui a cutanha na obra, né, paçoca? Aí ele vai tirar ali. Ó, a gente já cobriu aqui o sofá, a estante. Olha só. E aí deixamos esse espaço aqui pra trabalhar, gente. Aí vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que eu comprei, ó. Eu comprei esse negócio aqui de pôr tinta. Aí comprei esse pincelzinho mais fino aqui, ó, pra fazer os detalhes menores. Comprei também o gesso pra cobrir os buracos, né, de furo na parede. E comprei também, gente, esses dois corantes aqui, ó. Se eu quiser colorir a tinta, sabe? Comprei o preto e o corante vermelho. E aí, comprei também essa lixa aqui, 180, ó. Esse pincel aqui maior, esse rolinho pequenininho, esse rolinho maior e a tinta branco gelo. Essa tinta aqui, ó, ela é da Souvenir e o cara falou que é uma tinta muito boa, tinta acrílica. E ele falou que é muito melhor de limpar do que a tinta que eu tenho atualmente, né? Dá, dá pra ver, né? Que essa parede tá toda manchada. Ó, ela é fosca, antimofo e fácil de aplicar. E ela é tinta só pra interior. Ele falou que se eu fosse aplicar no exterior, tinha que ser uma outra tinta. Mas essa daqui, como é pra dentro de casa, não vai pegar chuva nem nada. Então, ele falou que é uma ótima tinta. E ela tava mais barata que as outras. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Gente, agora ele tá passando o gesso na parede. Olha só, tá tampando as imperfeições, ó. Passou aqui na beirada também. Olha só. Gente, olha só como esse aqui tá preto. Meu Deus do céu. Vocês tão vendo que essa casa tá precisando de uma pintura? Ó, passou aqui em cima, porque tem algumas falhas, né? Na parede Ele tá abrindo Onde tinha massa passada A casa tá toda Coisada, né Anderson Ele tá carregando o bolo Amores, olha A gente tá indo atrás de comprar Algumas coisas, né amor Que tá faltando A gente resolveu que a gente vai mudar a cor Também do nosso portão E a cor da frente de casa Como vocês sabem, a frente da minha casa é verde Só que O verde lá da frente Da fachada da casa A gente tá muito desbotado, tá muito feio Né amor E o pintor que pintou lá também Fez igual o bumbumzinho dele, sabe Então, pintou horrível Ficou horrível, desde quando ele pintou Tá feio e a gente não gostou Só que agora desbotou e tá muito pior Gente, tá muito feio Então a gente resolveu que nós vamos pintar o portão Que o nosso portão é verde A fachada também é verde E aí nós vamos pintar A gente tá pensando em pintar o portão de preto, né amor E a fachada de cinza Mas um cinza mais clarinho, né Vamos ver A gente vai ver A gente vai ver as cores da tinta Mas eu tô com esse pensamento De pintar a fachada de cinza Só que o cinza mais clarinho Pra combinar com o portão, né Porque se o portão for preto Eu queria o portão branco Mas o Rafael falou que o portão branco vai ficar feio depois Com o tempo ele vai ficando Vai sujando e vai ficando feio Então a gente optou pelo preto O preto a gente entrou em acordo Aí a gente tá vendo a cor da casa Da fachada Eu tô pensando num cinza mais clarinho Vamos ver E é isso Aí a gente tá indo lá agora comprar O material que tá faltando A gente vai comprar a tinta pro portão A tinta pra fachada E lixa, né E os rolinhos Um rolinho pra pintar lá o portão E porque a gente não tem, né A maquininha lá de Como é que chama? Compressor Compressor de tinta Então a gente vai ter que pintar tudo no rolinho E é isso Tamo indo lá agora Oi Oi Gente, nós compramos a tinta lá pra fora E eu não vou contar pra vocês a cor que eu comprei, tá Mas mentira Eu já contei a cinza A cinza mesmo Mas é um cinta bem lindo E o portão preto E olha só Meu irmãozinho lindo Já começou a pintar aqui dentro E vou mostrar pra vocês a cor, gente É da cor que eu queria mesmo O branco gelo Ele é mais puxadinho pro cinza, né Então Tá da cor que eu queria Vou mostrar, peraí Olha aí, gente A diferença da cor, ó Essa daqui é a cor que tava E essa daqui é a cor que tá pintando Não dá pra vocês verem muito bem Por causa da qualidade lá de fora Mas, ó, ele é meio puxadinho pro cinza mesmo Olha que lindo Eu tô apaixonada Eu amo essa cor Ó Ele já tá na segunda demão de tinta Olha A diferença de uma cor pra outra Ó É mais puxado pro cinza Eu amei Ó, gente Nós compramos essa tinta aqui, ó A gente comprou a cor elefante Que é um cinza, mas Não é tão claro, mas também não é escuro É um cinza médio, assim Depois vocês vão ver a cor Aí a gente comprou também o preto Pra passar lá fora Que eu acho que é esse aqui O esmalte preto E compramos o removedor E a gente comprou mais um rolo Comprou lixo aqui E fita Essas coisas que precisa É isso E aqui uma água ras Pro esmalte Ó, a cor que a gente comprou elefante É um cinza E é isso, gente, ó A faixa da minha casa é verde E aí a gente quer trocar esse verde Nós vamos passar o cinza aqui Acho que vai ficar legal Ó, gente Ele já tá aqui na cozinha, já Na sala falta parede ali De trás ainda, né, Anderson? Tá tudo duas parede no sal ainda Mas ó, aqui dá pra vocês verem melhor a cor Olha só A diferença Ai, desculpa Tomou uma Ó, ali tá meio mofadinho Mas ó a diferença da cor E é isso E eu vou limpar Peraí, filho Eu vou limpar a cola daqui, ó Do papel de parede Eu consegui limpar a cola daqui, gente A gente tava conseguindo limpar com nada Eu falei pra ele Vou escantar uma água Colocar detergente neutro E aí tô aqui, ó Com água, detergente neutro e buchinha Tô esfregando Tá saindo a cola Tá E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim ficou pronto E aí gente, ó Mas aqui é onde tava mais concentrado A cola Agora eu vou limpar lá em cima Ó, vocês podem ver Que é mais aqui, ó Ó, aqui tá a cola Ali o Anderson já passou gesso Pra cobrir as rachaduras E é isso Bora lá então Passar A buchinha lá em cima A buchinha lá em cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora o Anderson tá pintando ali a porta Ó, ele passou O gesso aqui embaixo também Jesus Olha eu caindo aqui, gente Ele passou o gesso aqui Na onde eu limpei Tirei a cola Olha só Saiu Acho que saiu toda a cola, gente Que tava Ficou bem Tinha bastante cola por aqui E acho que saiu tudo Ó Vamos ver Depois tem que lixar esse gesso aqui Ele passou o gesso aqui também, ó Que tava bem feio Que eu mostrei pra vocês Ele passou A gente tá esperando secar Pra poder lixar O gesso aqui É isso Né? Tchutchu E aqui também, ó Passou o gesso Ali em cima Ele também passou Aqui ele já deu uma demão de tinta Essa parede aqui E aqui no corredor também Ó, já deu uma demão de tinta O plástico tá aqui todo sujo Minha mãe tá ali com o Miguel Guardando as roupas E é isso, gente Por enquanto E tá tudo cheio de pó aqui, gente Ó Dá lixação, né? Depois eu tenho que limpar Vou dar uma faxinona aqui em casa Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Ai, gente. Aqui na sala já foi quase tudo, né, Anderson? Só falta... Só falta o quê agora aqui? Já foi tudo, né? Só falta ali, né? Em cima. Passa mais uma mão aqui, né? É, e dá mais uma de mão aqui. Aqui, olha. Mano, quanto buraco nessa parede. Falta dar mais uma de mão aqui. E só, gente, ó, mas aqui na sala já tá tudo certinho, ó. Tudo ok. Agora... Agora... Dio doido. Não é doido, malucão. É, aí, aqui na cozinha também já foi. Tá secando. E ele terminando aqui no corredor. Eu disse que precisei sair, mas já voltei. Agora eu vou ajudar. E aí, eu vou ajudar. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.